Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser tem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que é lindo, pode ir fundo, isso é quero ver. Cola seu rosto no meu vem dançar, pinga seu nome no breu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pode ir fundo, isso é quero ver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Quanto se esquece de mim, lembra da canção. Lua bonita no céu, ganha o nosso amor.